Essa história da bisexualidade e de eu também gostar de rapazes, houve uma polémicazinha e houve conversas e fizeram notícia em que o Fábio, associava o Fábio a mim, que era namorado e etc. O Fábio... Não, não fiz nada sozinho. Não fiz nada sozinho. Não, não fiz nada sozinho. Não vai levar a roupa suja aqui porque isto não é a casa dos segredos. Onde é que está isso? Onde é que está isso? E onde é que está isso? Eu não tenho nada a explicar. Eu não devo nada a ninguém. Conta então. Anda lá, explica. Queres que eu explique o quê? Estou a dizer... Não conheces? Não conheces? Não conheces? Não conheces? Não conheces? Pronto. Só quero que digas isso e expliques às pessoas que eu não te conheço lá. Nenhum que é a primeira vez que eu estou contigo e me estás nas redes sociais que eu... Fui eu. Fui eu. Viste no Facebook da Tatiana Neves a falarem de nós, não fui eu. Ok? E era para dizer que ele a mim diz-me, e eu digo aqui, que o Fábio Marins é heterossexual, não tem nada a ver com... Graças a Deus. Graças a Deus, porquê? És melhor que eu por eu ser bissexual e por homo sexual. Mas eu respeito a minha família e tu não respeitas a tua família, entende? E depois? E depois? E depois? Vou inventar o quê? Mas mostra o que tu estás a dizer. Mostra o quê? Mostra. Apaguei o quê? Apaguei o quê? Apaguei... Tu usas a Tatiana Neves para ser falado e eu vou te ser ao teu. Tu humilhas a tua família constantemente, meu. E tu? Tens que pensar nisso. Ponto. Toda a gente viu... Onde é que isso está? Onde é que isso está? Não fales à toa, não estás na causa dos segredos. Isto aqui é vida real. Salve. É televisão. Acabou. Obrigada. 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 Obrigada.